Música Uma festa pra você dançar! Música Uma festa pra você encher a pança! Olha isso! Vai levar pra casa, é isso? É, se sobrar um pouquinho... Se sobrar, vai mandar fazer uma marmitinha! Uma festa pra... Peraí, peraí! Encolhe essa barriga! Pra você achar o seu par perfeito! Pra você se apaixonar! Música Que festa bacana, que festa legal, sucesso em primeiro lugar! Que festa bacana, e você fala que festa legal, vai! Que festa bacana? Que festa bacana! Vamos dar ritmo nisso, vai! Que festa bacana? Que festa legal! Que festa bacana? Que festa legal! Dança, dança, festa bacana! Que festa bacana! Que estamos aqui, nessa maravilhosa festa! Na festa da Mara! Que era aniversário da minha cunhada, né? E eu tinha certeza que ia ter uma pontinha pra mim, né? Porque afinal de contas, né? Mas eu não imaginei que fosse a minha não, de forma alguma! Oi Mara, tudo bem? Foi difícil esconder em você essa festa, mas é sua! Surpresa pra você, do seu aniversário! Escolhi alguns momentos e nós passamos juntos! Espero que você goste! Um beijo, daqui a pouco eu volto! Mamãe, você é a melhor mãe do mundo! Nós te amamos muito! Eu te agradeço todos os dias a Deus por você existir e ser minha mãe e nos fazer tão felizes! Um beijo, Gabriel! É um prazer em Memahagam, estar aqui nessa festa fantástica! Onde muitas pessoas, pessoas de Wallow War gostariam de estar aqui essa noite, mas são pra poucos! A ideia foi tua, Osmar, dessa festa surpresa? Foi! Foi minha! Tive essa ideia porque ela merece! Ela merece! Merece! Merece mais que isso! Mas o importante é que uma festa com os amigos, com os familiares, enfim, muito legal! Fala com ele agora, fala pro seu marido, fala pra ele o que você achou de tudo isso! Gatão, eu adorei a surpresa! Você sabe o quanto eu te amo! E eu quero viver mais uns 60 anos só pra ficar do seu lado! Beijo! Sucesso! Forever! Dê uma olhada nessa fila aqui... É a fila mais comprida do que da refeição! É a fila da bebida! Boa noite! Boa noite! Estamos aqui com a Sorvetão, ex-Paquita da Xuxa! Cantou? Vai beber sem jantar aí! Não, você realmente quer ficar doido! Qual é o tipo de bebida que você está ingerindo? Kiwi com morango sem álcool! Que bacana, né? Sem álcool! Porque você tem apenas... Dez anos! Dez anos! Então vamos deixar uma mensagem pra sua mãe agora! Mãe, eu gosto muito de você e essa festa é pra você! Deixa uma mensagem pra Mara então agora! Maravilha! Legal! Mara, tudo isso pra você é a pessoa sem palavras! Pode falar! Mara, maravilha! Onde está o Wally? Vamos lá, vamos comer, vamos beber de graça e vamos que vamos! Como diz a menininha aí, vou tirar a barriga da miséria hoje! Deixa uma mensagem pra Mara! Mara, tudo de bom pra você! Muitas felicidades, muitos anos de vida, sucesso e paz pra você e pra toda a sua família! Um beijão! Bom, a Mara é especial! Ela é especial? Prima, gente boa, querida! Estamos aqui com o pessoal da Malhação também! As pessoas mais famosas de all the world que se encontram aqui hoje! Olha que sorriso lindo! Foca do sorriso lindo! Sucesso! 3, 2, 1, gravando! Vai lá, vai! Sucesso! Que festa bacana, que festa legal! Esse rapaz não pega mais na minha mão! Mulher que povoas o mundo, que chora, canta e trabalha! Mais sentimental deste mundo! A alma das pessoas em casa, então, aplaudiram! Grande Boa do Fim, foi um prazer! Osmar, vem cá! Não vou me contar, que chamo Osmar! Estamos aqui com Osmar! Os dois! Osmar! 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 Conta pra gente uns casos aí que vocês viveram juntos! Aqueles casos que você não pode contar, que você camufla, pra depois a gente editar a fita, porque senão não vai dar trabalho pra gente! Vai lá! Caso nosso ou do meu senhor? Não, nosso não! Não de você! Isso aí você pode continuar escondido! Eu acho que o grande fato foi quando eu pedi ela em casamento, que ela não acreditava! Ela não acreditou! E nem eu acreditei também! Foi um fato! Há quantos anos vocês não estão acreditando nisso? São 13 anos! Fala um pouco da Mara pra gente! A Mara é uma pessoa que... A Mara é uma pessoa que eu comecei a admirar a primeira vez que eu a vi, né? E pra mim, a alegria, ela entrou na nossa família, uma pessoa muito digna, muito honesta, muito, muito justa, então ela tá na nossa família e pra nós é orgulho que irá! Agora com vocês, a caravana de Jundiaí! Agora com vocês, a caravana de Varsa Paulista! O que é, no meu lugar, as pessoas fantásticas! As pessoas do convívio da Mara estão aqui hoje! Conte-nos um pouco sobre a Mara! Ela é uma menina maravilhosa! Estamos aqui com as meninas fofoqueiras, elas estavam falando mal do vestido de uma, do namorado da outra... Mal a gente fala a verdade! Vamos fazer aquele pingue-pongue, pingue-pongue, eu adoro aquilo, eu adoro! Não, não! Nome? Jaqueline? Profissão? Administradora? Comida? Uma saladinha tá bom, então... Bebida? Água? Amor? Manda um beijo pra Mara! Que Mara? A Mara me ajudou! Meu Deus! A pessoa não sabe aonde está! Ó! Passa agora pra ela o que aconteceu já desde o começo da festa! Oi Mara, tudo bem? Foi difícil esconder de você essa festa! A Mara é aniversariante e a festa é uma surpresa! É minha prima! Pelo visto era surpresa pra você também! Pelo visto eramos fã camper! legal Rama des哦, viu garã? Não deixou ninguémvetado de mim. E aí aí E aí